O caminhão seguia na MGC 455 sentido Campo Florido quando próximo ao quilômetro 18 o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e tombou no barranco. Lá dentro estava somente o condutor que ia buscar uma máquina para uma empresa em Uberlândia. Ele foi socorrido pelos bombeiros e saiu do local consciente com destino a uma unidade de saúde em Uberlândia. A polícia militar foi chamada para fazer o atendimento desta ocorrência pouco antes das 6 horas da manhã. E como a vítima foi levada felizmente com vida rapidamente aqui do local e nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente as atenções então se concentram na retirada do caminhão ali do barranco. Ele está a poucos metros de um buraco profundo. Esta operação deve exigir guincho especializado e o apoio dos militares aqui no local uma vez que a rodovia tem pista estreita nos dois sentidos e para esse trabalho de retirada do veículo ali pode ser necessário interrupção do trânsito aqui na MGC 455. Uma coisa é certa, rodovias mais desafiadoras para motoristas nesta terça-feira que começou com neblina e no caso da MGC 455, uma manhã com chuva fina. Pista molhada depois de muito tempo sem chuvas, quase 60 dias na região de Uberlândia. A pista se encontra escorregadia, muita neblina no local estamos aguardando o serviço do guincho para a retirada do veículo.